Então, o clima de tensão, aparentemente, está se levantando aí entre China e Estados Unidos. Isso por quê? A gente sabe que o governo norte-americano derrubou o bendito balão lá da China, né? Que é, não, é só um balão meteorológico que estava carregando um satélite e ele se desviou tanto da rota que foi parar lá nos Estados Unidos. Nossa! Longe assim? É, foi longe, longe. Mas me fala uma coisa, se fosse um balão de espionagem você ia confirmar? Ah, não? Ah, entendi. Tá bom. Bom, então olha isso daqui. Agora, a China decidiu devolver para os Estados Unidos as ameaças e eles estão falando aí que o governo norte-americano já sobrevoou China durante dez vezes. Isso, desde maio de 2022, já houveram dez vezes em que os Estados Unidos sobrevoou o espaço aéreo chinês sem autorização. Só que o que intriga aí é que ela considera que o Tibete faz parte do espaço aéreo dela. Então, pela lógica, né? Mesmo sendo um território em disputa, um território que não é dela, um sobrevoo dos Estados Unidos ali já é considerado uma ofensa. E eles estão doidos para aceitar qualquer coisa como uma ofensa. Tanto é que eles falaram que tem balões dos Estados Unidos também sobrevoando a China. E isso está incorreto. Bom, meus amigos, na verdade tudo isso é apenas um grande clima de tensão que começa a ser causado aí pelas grandes potências. E, periodicamente, é necessário que o mundo esteja nesse clima de tensão. Senão as pessoas, elas não vão contribuir para a manutenção da sociedade. Então, a ferramenta do medo é uma ferramenta muito utilizada pelos governos para que você fique seguindo sua vida. Isso foi cientificamente provado através do relatório Iron Mountain, feito pelos Estados Unidos e, muito provavelmente, deve ter vários outros estudos e relatórios aí pelo mundo todo, que indicam que o que faz a sociedade permanecer em paz e unida é sempre uma ameaça maior. Então, a gente tem aí sempre uma ameaça de guerra ou rumores de guerra. Pode ser uma doença que está se espalhando aí pelo mundo. Pode ser um clima de tensão. Então, qualquer coisa serve para manter a sociedade unida. E para manter o mundo todo unido, ainda digo a vocês, que seria necessária uma ameaça contra o mundo. Algo como, por exemplo, uma nave espacial aí, um ET, um negócio muito doido. E você está vendo a todo momento esses abatimentos de OVNIs. Nossa! Gente, o governo norte-americano, ele é tão poderoso que vem um ET lá da outra galáxia com uma tecnologia neoplasmática antigravitacional e o governo norte-americano é tão forte que ele derruba. Caramba, hein? Não, Marcos, os ETs, na verdade, vêm de outras dimensões. Então, os caras têm uma tecnologia interdimensional e o governo norte-americano vai lá e consegue derrubar os caras. Não, eles, na verdade, vêm de dentro da Terra. Então, os caras moram dentro da Terra. Tem tecnologia antigravitacional e os Estados Unidos conseguem derrubar. Percebe que eles não vão assumir... Ah, detectamos que é, sim, vida alienígena. Mas eles vão deixar no ar isso daí. Eles nem precisam dizer que é. Eles nem precisam dizer que existe uma guerra, que existe um conflito. A grande questão é o que eles deixam as pessoas pensarem. É isso que gera o caos. Entende? Então, esse caos é necessário para que haja aí uma união da população. Para que as sociedades, para que as cidades continuem funcionando. Para que o Estado continue no poder. É a boa e velha troca da suposta liberdade. Aliás, da liberdade do indivíduo por uma suposta... Por uma suposta segurança. Certo? Bom, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso. E até mais. Bom, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso. E aí